Esse é o Arrocha Funk, da roda que tu perdeu, ha 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 É o cremosinho das meninas, e a Nita do Iranduba É hoje que tu paga todo o mal que tu já fez Pra essa cidade tu não liga nem mais de uma vez Olha que tu fez, olha que tu fez Buraqueiro ok, escuridão ok Brota na estrada e fica puto de uma vez Brota na estrada e fica puto de uma vez O prefeito vai pagar todo o mal que ele me fez O prefeito vai pagar todo o mal que ele me fez Olha que tu fez, olha que tu fez Buraqueiro ok, escuridão ok Brota nessa estrada e fica puto de uma vez Brota nessa estrada e fica puto de uma vez Brota, brota na estrada e fica puto de uma vez Brota, brota nessa estrada e fica puto de uma vez E você cremosa, vem aqui com o cremosinho, sentir a pressão do paredão Ai prefeito, tu me deixou cheia de buraco